Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu vou bem e espero que vocês também. Então, no vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção... esqueci o nome, peraí... Da canção Deus de Promessa de Toque no Altar. E este foi um pedido da Isabela Gonçalves que sempre está participando aqui no canal. Então siga o exemplo dela, faça sua inscrição agora mesmo, compartilhe esse vídeo, comente e deixe o seu like. Então vamos lá primeiramente na velocidade normal e daqui a pouco a gente volta numa velocidade mais lenta. E aí 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 Amém. 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 E chegamos ao fim de mais um vídeo, mas as coisas não acabam por aqui, você pode visitar o atual responsável e lá você verá muitas simulas melódicas para vários instrumentos musicais, desde flauta doce, flauta transversal, clarinete, violino, pra maioria dos instrumentos melódicos você pode usar essas cifras melódicas por isso o nome dela, instrumento melódico cifra melódica, então nos vemos no próximo vídeo ou lá no blog de joanir.com até mais e aí